Música Boa noite, eu quero agradecer a Deus pelo mais essa oportunidade, pelo mais esse ponto de vida que Ele nos concede, esse dia que Ele nos deu para que nós estivéssemos aqui. Em nome do presidente dessa casa, Jaceoni, e da vereadora do Cineia, eu quero saudá-los, aos nobres, colegas, público aqui presente, vereador, presidente da Câmara, amigo Floresta, azul da pessoa, de Luga, e de todos os amigos que aqui se encontram nessa noite, nos prestigiam, a Timbom, que sempre está aí conosco, o nosso amigo ali radialista, Alonso Pobretari, e assim sucessivamente. Perdoe-me porque, às vezes, a mente é falha, a gente não guarda o nome de todos vocês e nossa mente, mas quero parabenizar o ator esportista da nossa cidade de Ipcaraí. O doido seja Deus, como foi dito por todos os oradores aqui do Assasso e pelo nobre colega, Alain. Queridos, prometo que eu não vou tomar o tempo, sumir a palestrão, mas eu não vou tomar o tempo nessa noite, porque a gente ainda tem um monte de matéria para ser voltada ainda ao projeto de lei. nós tivemos a morte, a nossa cidade de Ipcaraí, a qual esse nome, o vereador, criticou dentro nisso, vinha batendo, não por ter contra que ela viesse passar em nossa cidade, mas pelos problemas que a nossa cidade está enfrentando e que não há uma solução, de fato, a se tomar ou ser feita em nossa cidade. E aí nós tínhamos muitas colherbades para se fazer em nossa cidade. Mas, quero parabenizar os atores de Ipcaraí, que estão confundindo, porque nós estamos aqui em uma escassez de água. Os carros, pipa, eles, em posicionar, por falta de pagamento. Mas, a nobre vereadora Adriana Assis, hoje ela esteve procurando também, esteve na prefeitura, esteve com o prefeito também, procurando para trazer algum benefício em nossa cidade, ali da nossa caminhada, juntamente com o vereador Alain, que é a previadora Adriana Assis, Charles, aonde estivemos ali em Salvador. E tinha alguns documentos para ser perto na prefeitura, que ficou até irresponsável o meu colega Alain. Mas, bem adiante a escurria, e ela, de que na prefeitura hoje, ela esteve com o prefeito, e aonde foi-se discutida e a preocupação da árvore, desse descassez, que não só a cidade de Ipcaraí, mas a nossa região, está enfrentando. E nós estivemos em Salvador, juntamente com os vereadores, um deputado, a velha, e outros secretários, procurando uma forma para resolver o pobrinho da nossa árvore de Ipcaraí. do suposto, que tinha sido já pedido há muito tempos atrás, e que também, como é que está o andamento, se vinha assinando, ali na barragem também, de Floresta Azul, procurando a doutora para trazer aqui para a nossa cidade, soluções que precisavam de alguns documentos, hoje ela esteve ali com o prefeito, que teve com o Genildo também, procurando a situação, o pagamento do carro de pipa. Genildo disse que era o caso de um cartão que estava pendente, para que o pagamento fosse efetuado aos proprietários, mas que esta semana, se não me foge da memória, lá para o quarto, foi quinta-feira, este problema já estava resolvido desta semana, segundo ele falou, a vereadora Adriana Cix, esperamos de fato, que este problema esteja resolvido, porque a nossa população não pode estar pagando um preço tão caro como este. Então nós estivemos ali em Salvador, em busca de melhoras, de pessoas a qual nós temos voto aqui, na nossa cidade, de emendas, para a nossa cidade, porque não podemos só esperar, por exemplo, mas precisamos, como o vereador Alain, unirmos a nós todos pelo bem de Bicaraí, porque quando é pelo bem-estar coletivo, não queríamos pensar em situação, oposição, temos que dar as mãos pela nossa cidade. E, vendo também, fiquei muito feliz da emenda, como já foi dito, pelo vereador Alain, parabenizando ao nome, vereador também, Cláudio Farias, pela reforma da nossa lei, aonde cada vereador pode ter de emendas 40 mil reais para se empregar, e agora também estou esperando, juntamente com o vereador Seon, graças a Deus, quero parabenizar o vereador Lá, mas o vereador Alain, Alain, pela essa emenda, esperando que a nossa cidade, a nossa praça, lá no 41, aonde nós enviamos, juntamente o meu, veja-no-se-a-onde, e a outra lá de 5 mil para o campo também, que venha a ser feito, também, que o prefeito possa olhar, antes do dia 31, que se tenha até o dia 31 de dezembro, que ele possa me pegar antes, não deixa completar o dia 31, porque o dia 31 já está dizendo, estou saindo fora, então, querido, para a nossa cidade, por um todo, ser beneficiado, ali nós temos aquela quadra, ali em 41, que, em tempo ali, mesmo que fez aquela outra quadra, o povo não vai para aquela quadra, porque não tem energia elétrica, está lá jogada, e a noite não vai, aí vem para a quadra de cá, da praça, aí ele começa a jogar bola, bate a bola no fio, aliás, você só vem, dar um estouro, e o fogo correr na rede elétrica, e a gente correndo, estava caindo, o fogo pegando, então, esperando, que o executivo, de fato, toma providência, não espera, que um pai de família, ou a mãe de família, ou um jovem, um adolescente, ou uma criança, venha morrer, primeiro, para tomar as providências, essa camisa, porque aqui, tem um rio, cobrando, buscando, e até hoje, não encontramos, essa solução, esperamos, que essa, através dessa emenda, que possa, de fato, de prece, que o nosso bar, venha a ser, contemplado, ali, na Vila de Santa Isabel, aonde nós temos pedido, por um todo, não só por 41, mas por, em Bicaraí, em geral, venha ser, os atendidos, se falávamos, a Secretaria de Saúde, não fosse hoje, não fosse hoje, não sei, não anda, você só vê gente, chegando lá, em exame, há muito tempo, que não, o pessoal, não tem resposta, ah, porque fulana de tal, está doente, na verdade, sabe que tem pessoas doentes, é porque fulana de tal, está sozinha, e ela não tem tempo, mas esperamos, que a Secretaria, de fato, venha tomar uma providência, já que ela assumiu, a parte, que ela, venha tomar uma providência, e mesmo, resolveram, os pobrinhos, da nossa cidade, ou de contrário, também, sabemos que ela está mal, no seu cargo, mas só que ela já vinha, também, exercendo, convidá-la também, para que ela possa, vir também, até aqui, se explicar, dizer como é que anda, a sua secretaria, porque, do jeito que está, não pode, continuar, o nosso hospital, orgulho, e é de certo, e é de certo, então, esperamos, que, de fato, venturou a providência, para a nossa cidade, como foi dito, pela vereadora, Babine, ali, aquela creche, já, está, cheia de mar, não sei se, não estava essa semana, que eu não passei lá, mas já estava grande, vi pessoas, mesmo, chegando por cima, do mundo pulando, e, tampar, ele já estiorando, e não se forciona, não sei se, se o prefeito, como ele disse, quando foi inaugurado, dia 22 de outubro, se quisesse, na segunda-feira, já estava, forcionando, e ele vai entregar, o seu mandato, não vai colocar, a creche, para funcionar, e assim, são homens, inacabados, esperamos, que o gestor, tenta tomar, e faça, uma providência, e assim, que Deus, venha abençoar a todos, e todos, venham a ter, uma boa noite, muito obrigado, e aí e aí e aí e aí e aí